I make a say When I Testando? Vai! Ok Vai idiota Estamos aqui mais uma vez no evento épico Estamos com umas duas horas de atraso Ou até mais, não sei Vamos ver aqui com a galera o que eles estão achando Dessa incrível atração de atraso Puta falta de sacanagem E você menina que eu não sei quem é, quem é pequenininha Porque no meu tijolo Tá dando um e meia E essa não abre Vou xingar no Twitter hoje muito O que você vai fazer hoje aqui? Dubladores, dubladores são interessantes Você sabe pintar a voz de algum dublador? Capitão, vai lá, gente Me masturba com o topo Eu odeio ouvir a voz Mentiroso Vamos ver o que eles pensam Dessa nova versão do jogo Coi amigo, tudo bom com você? Tão picado O que você acha dessa nova versão do jogo? Não fala, mano, né? Coi amigo, tudo bom? O que você acha dessa nova versão do jogo? Tá bom? Não, muito bom? Melhor anterior Campeonato Nacional de coxas de fora Coxa de coxas de fora por enquanto é de preto Vocês Vem cá vocês duas Vocês são de onde? Do Goiás Da caravana do Goiás Você quer ganhar esse broche? Vai A pergunta é Qual é a capital de Papua Nova Guiné? Tempo Você pode pedir ajuda dos universitários? O universitário, você sabe qual é a capital da Papua Nova Guiné? Eu não 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 vai ganhar Não ganhou Não ganhou o broche Volta pro Goiás Achei Achei Pois é, então Tá chegando a época de eleições Então a gente gostaria de saber Se você já sabe em quem você vai votar E por quê Cara, realmente eu não sei Acho que eu vou votar nas figurinhas mesmo Tá bom, velho Valeu, velho Boa tarde Como é que tá segurando o seu evento? Tá bem Tá bem Tá bem E esses emos aí, cara Você não vai levar nenhum desses prismos? Obrigado por Até o próximo Apresentations Underground Como será a vida de uma banda que saiu daqui de Brasília Pra tentar a sorte lá em Los Angeles? Já parou pra pensar? O Vida Kandang está acompanhando a banda Live Wire Que sai de Brasília Pra tentar a sorte nos Estados Unidos E vocês acompanham tudo isso nos próximos programas E no último mês a banda Strike Que escreveu em Brasília Para o show de lançamento do primeiro CD Da banda Autunno 09 E eles concederam a entrevista exclusiva Para o Bruno Lima E eles comem a entrevista Ae! Mule lá na Mule lá na Mule lá! Mule lá! Obrigado. 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 Com meu amor. Pessoal, a gente queria agradecer no primeiro lugar a Deus. Pela noite de hoje. Se não fosse Deus, nenhum de vocês estaria aqui. Nenhum de nós estaríamos aqui. Então é Deus que toca a música no nosso coração. Deus que faz a gente viver. Deus que faz a gente respirar. Então é isso, galera. Queria agradecer também aos nossos pais que estão lá atrás escondidos, naquele cercadinho lá, ó. Naquela área VIP lá. Os pais do Pedro ali, a família do Pedro que tá de pertinho. Queria agradecer principalmente as nossas famílias aí, pela ausência, os mamães de ausência, porque a gente ama muito vocês. E se a gente tá aqui hoje é porque vocês dão todos suporte. Então, o senhor é o Pedro, é o nosso amigo, que traz bando de Brasília, pra galera que a gente ama. E obrigado a todo mundo que veio aqui hoje. É isso. Galera, eu só queria que vocês soubessem que isso dá muita força pra gente continuar nessa caminhada. E se a gente faz parte da nossa história, com certeza dá muita força pra gente continuar. Só isso, filho. Valeu. Gostar de mim Gostar de mim Não sei se vocês Gostar de mim Não sei se vocês são Gostar da rotina Chamando o seu nome Calvila Oi, alá O tempo não parou Pra te esperar Não sei se vocês são Gostar das vagas Não sei se vocês são Eu vou colocar Mas a lembra da fute de pique O que é que é que é o seu tempo? Eu vou discutir Pra não continuar Meus olhos que deixou Brasília, sai do chão O que eu me lembro, que eu me desculpe O ar, quando eu me desculpe, eu me desculpe O que eu me desculpe, eu me desculpe O que eu me desculpe, eu me desculpe Se me desculpe, quem sabe quando? Quem sabe quando? Vai, 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 vai Obrigada O que é isso? 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 O que é isso?